Quando você acha que já viu de tudo em Assassin's Creed Valhalla, negativo, você não viu de tudo ainda. Galera, o Drácula vai chegar em Assassin's Creed Valhalla. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Como é que você tá, meu? Tudo bem? Espero que sim. Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia. E hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla pra mostrar aí um set, um conjunto que está pra chegar na loja e por um preço bem diferenciado, pra falar a verdade, viu? E vocês vão estar vendo a seguir. Esse vídeo, tá? Eu tô fazendo, eu não tive acesso ao conjunto, diferente das outras vezes que eu trago pra vocês e mostro em detalhes. Dessa vez eu não tenho, né, as gravações pra mostrar, mas foi possível ver através de uma live, né, de uma stream que o Maninho Fragnarts fez, galera. Ele também, que é um youtuber bastante conhecido, nós já falamos sobre ele aqui. E eu usei, né, algumas capturas da live que ele fez pra que vocês pudessem conhecer o conteúdo. E depois eu vou deixar o link na descrição pra que vocês conheçam o conteúdo do Maninho Fragnarts. Também quero agradecer ao Joe Raptor, que fez um vídeo da mesma maneira que eu tô fazendo aqui. E foi através dele que eu fiquei sabendo desse conteúdo. Obrigado, Joe. Obrigado, Fragnarts, por permitir, né, a gente fazer esse conteúdo também. E dá uma olhada nisso aqui, pessoal. O que vocês estão vendo aqui é um pequeno trecho da stream do Maninho Fragnarts. E eu optei por mostrar o trecho em si do que só imagens estáticas e tal, porque dessa forma vocês vão ter um vislumbre melhor do conjunto rapidinho, né. Em primeiro lugar eu falei Drácula, zoando, tá, pessoal. Mas o nome do pacote, se o Google Tradutor tiver correto, né, significa aí vilão da noite, né, esse nome em alemão que vocês viram aí é vilão da noite. Bom, eu falei com o Frag e pelo que eu entendi, assim como eu, ele também recebeu da Ubisoft uma chave pra produzir seu conteúdo do crossover antecipado. E usando essa chave, no dia em que ele gravou, passando pela loja, tanto o vilão da noite como o traje do Shinobi estavam disponíveis. Lembrando que nessa época o Shinobi também não estava disponível na loja, mas pra ele apareceu. Eu dei mole, meu, eu dei mole total, porque eu gravei todo o meu conteúdo sem nem sequer espiar a loja, cara. Depois dessa, com certeza eu vou olhar sempre. Isso aconteceu porque certamente, né, essa chave que foi disponibilizada pra gente não batia no servidor pra que o jogo conferisse os itens ativos e os não ativos, então eu presumo que por conta disso era exibido tudo o que a Ubisoft pretendia lançar por esses dias nessa build separada. Eu dei mole. Enfim, vamos lá. A primeira coisa que a gente pode extrair disso, fora o nome do conjunto, é assim como o Steampunk e o Shinobi, o conjunto vilão da noite, ele vai conter dois trajes, alterando aí as cores entre eles e provavelmente os atributos também, se for igual o caso do Steampunk, né? O segundo detalhe que certamente não tem como passar desapercebido é o valor que a Ubisoft tá cobrando nisso aqui. Pessoal, é a primeira vez que eu vejo um conjunto sendo vendido por 3.600 relics. Cara, eles foram a loucura dessa vez. Eu não sei se esses valores de relics, né, é padrão mundialmente, eu acho que sim, né? Mas, e se for mesmo, cara, a gente tá enrolado. Me recordem aí se eu tiver errado, tá? Mas eu, de verdade, eu não me lembro de um conjunto tão caro como este. Só pra vocês terem uma ideia, se a gente olhar os preços de relics aqui no Brasil, pra comprar esse conjunto do vilão da noite completo, a gente teria que desembolsar literalmente 140 reais pra conseguir uma quantidade de relics superior a 3.600, que é o preço do conjunto. Gente, é por isso que eu falo, mano, os valores daqui do Brasil, eles deveriam ser diferenciados. Isso não faz qualquer sentido, Ubisoft. Esses valores de relics, eles precisam ser revistos, como os valores, né, da DLC, do Ragnarok também, que tá um absurdo, pô, meu, né, enfim. O que mais me dói é que nada disso aparece no Reda. A loja do Reda, ela tá completamente quebrada. Esses dias apareceu, nos itens semanais, né, quatro tatuagens, e nessa semana nós temos aí quatro itens de Dracar, velho. Como assim? Esqueça, consegui coisa boa no Reda, porque a empresa, ela só quer saber de te fazer comprar os itens legais com relics. Isso já é um caso indiscutível, é um fato, tá? Qualquer dia, eu vou meter o louco e fazer uma conta aqui, né, só pra ver em média quanto a gente teria que gastar pra ter todos os conjuntos atuais da loja no jogo, incluindo os pacotes completos, Dracar, assentamento, tatuagens, pack de armas especiais e os poupa-tempo também. Eu não vou garantir que eu consiga, tá? Me falta tempo, mas se alguém aí for mais rápido que eu, faz essa conta aí, cara. Faz essa conta e me chama no PV de alguma das redes sociais, ou fala aqui mesmo, tal, que eu adoraria abrir isso pra todo mundo, só pra que vocês tenham uma ideia. Mas sem perder o foco aí, que eu praticamente já perdi, né? Me desculpe. Vamos continuar. Aqui é possível a gente ver a arte do conjunto e na sua descrição nós temos o seguinte, pessoal. Esgueirar-se pelo invisível como um ser da noite. A escuridão é uma colheita sangrenta. Se o tradutor tiver correto, é isso que é escrito. Esse pacote inclui dois conjuntos de equipamento e até tem mais alguma coisa ali, mas eu não consigo ver porque a câmera do Frag está por cima da escrita, né? Primeiro, vejam o conjunto de nome Vilão da Noite, cor cinza. A descrição não dá pra ver por conta da câmera, mas os atributos, que é o que nos interessa, né? Dá pra ver de boa. O Google Tradutor de Alemão nos fala que tá escrito o seguinte, Aumento do dano de assassinato quando equipado, beleza? A gente vai ter um boostzinho aqui. Aqui não dá pra ver o boost porque a gente só consegue ver, né? Os boosts, os percentuais certinhos, né? De aumento e tal, quando a gente compra o pacote e vê lá no inventário. Então a gente sabe que tem um aumento de dano de assassinato quando a gente tá equipado. E o outro é Inimigos atingidos pelo mergulho da Valkyria perdem 10%. Como a gente tá traduzindo no literal, eu não consigo entender muito bem o que significa esse perdem 10%. Provavelmente deve ser algo como Inimigos atingidos pelo mergulho da Valkyria perdem 10% de vida a mais do que eles perderiam normalmente sem o traje equipado. Seria isso? Eu acho que faz sentido, né? Comentem aí. Todavia, não são atributos interessantes. Sejamos bem sinceros aqui, né? Né, pessoal? É bem, 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 né? Depois, nós temos a outra cor e o seu nome é Vilão da Noite Vermelho Sangue. E sim, os atributos são exatamente os mesmos. Então, a gente já entende que nesse caso, esse conjunto, ele se parece mais com o Shinobi do que o Steampunk, que há diferenças reais entre eles, não só as cores, né? Aqui a gente tem só duas versões da mesma coisa. Repito, os atributos não são legais. Quem comprar vai receber também duas armas bem peculiares que aparentemente são bem legais, né? Tipo, a imagem, a aparência delas são bem legais. Vamos ver se os atributos também fazem jus, né? Aqui nós temos a espada curta. Uma espada curta, né? a espada de uma só mão, tal, de nome Dente de Sangue. E o seu atributo é um boost de ataque quando a gente atingir um inimigo com mais de 50 de saúde. Ou seja, quando a gente começar um combate contra alguém, claro que o cara vai ter um life acima de 50, então a gente vai ter esse aumento, que aqui não é possível ver o percentual, né? Depois que a vida dele estiver abaixo de 50, nós vamos perder esse boost, esse ganho. Levando em consideração, galera, que hoje em dia, com um level aí de poder 400 mais, né? Usando uma build mais ou menos e sem usar o nível pesadelo do jogo, que é o padrão da maioria dos jogadores, um ataque bem dado ali com o golpe forte, né? Já tira aí 50% da vida. Aí eu pergunto, isso aqui vai ser útil? Não. Não vai. Né? A segunda arma, ela se chama o Seifeiro, ou o Seifador, não sei como vão traduzir aqui no Brasil. Na moral, a aparência é insana. Uma asa, né, de morcego enorme e o seu atributo é o contrário da arma anterior, o contrário da espada. Aqui, nós vamos receber um ganho, né, um boostzinho, quando atacar alguém que esteja com a vida abaixo de 50%. basicamente, a gente teria que dar os dois primeiros ataques, né, ou um ataque que seja no cara com a espada, trocar de arma e terminar com a foice pra ter o boost aí durante todo o combate, né? Mas é como eu falei, raramente alguém conseguiria ver o efeito significativo fazendo isso, meu, porque geralmente matamos bem rápido, né, os adversários padrão do jogo. Mas essa é a minha visão, tá? Essa é a visão que eu tô tendo. agora já é tarde da noite, né, que eu tô aqui gravando, a mente já não funciona mais como deveria e se você vê alguma outra utilidade que vale a pena comentar, né, sobre esses atributos, mano, comenta aí, beleza? São diferentes esse conjunto num todo. São peças, né, diferentes, interessantes, mas ao meu ver, pouco funcionais na prática, pessoal. Fora isso, vamos lá, continuando. O conjunto vai trazer, obviamente, skins pra Suning e pra montaria. Dessa vez, a montaria vai ser um cachorro do mal, saca só. Eu gostei, velho. Na moral, isso eu gostei, tá? O seu nome é Barkhast e segundo a nossa amiga Wikipédia, né, é o nome usado, ou era o nome, né, usado pra descrever um monstruoso e sobrenatural cão negro com enormes dentes e garras lá no norte da Inglaterra, pra ser mais específico aí, em Yorkshire. Então, em Yorkshire, a galera chamava esse demônio, né, esse cão enorme, bizarro aí, de Barkhast. E, sim, a Suning, dessa vez, claro, seria um morcego. Olha aí, o seu nome é Morcego Vampiro. Bom, eu realmente achei bem legal as skins dos animais, a aparência das armas e até que mais ou menos é aceitável a aparência do traje na sua versão dourada e vermelho, saca? Vale 140 reais? É óbvio que não. Galera, eu geralmente falo coisas aqui do tipo, se você tem dinheiro e você quer, faz o que você quiser com ele e tal, mas dessa vez eu insisto em dizer, não, não compra isso, cara, tá? Eu digo porque até mesmo os atributos não são bons, não são interessantes. É provável que quando saia, né, eu esteja trazendo com mais detalhes porque eu tô lotado de relics aqui pra isso mesmo, mas de duas, uma, se você realmente quer isso, meu, se você, se nada te segura e você quer comprar esse negócio, compra separado só os itens desse traje que te chamou atenção pela aparência, mano, ou espera, né, até melhor ainda, espera que uma hora ele vai aparecer naquela nova categoria que colocaram agora na loja pra ofertas especiais lá, tá ligado? Geralmente ali tem um descontinho e tal, mas, mano, não me enfia 140 reais nisso pelo amor do seu dinheiro. No Reda, esquece, dificilmente vai aparecer, então espera as ofertas, beleza? Galera, é isso, tá? Aqui está o conjunto Vilão da Noite, não sei se o nome vai permanecer, mas enfim, por enquanto vamos manter esse nome e eu agradeço mais uma vez ao Fragnates pelo achado, cara, muito bom mesmo. Da próxima vez que eu receber um conteúdo antecipado, eu vou olhar a loja do jogo, mano, pra ver se tem coisa nova lá e tal. Conheçam o trabalho do Fragnate, tá, pessoal? O link vai estar na descrição e não se esqueçam também de seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, também no Instagram, tá? Os links estão aqui embaixo, segue lá, só alegria. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! E aí E aí E aí E aí Tchau.